Corro Boys Eu já não sinto mais sua paixão E nem seu amor Aos poucos, tudo mudou E nada é mais como antes Seu calor se esfriou E mesmo do seu lado ainda me sinto tão sozinho Cadê seu desejo? Cadê seu sorriso? Mordendo os lábios nas noites de amor Nos dias de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenha sentimentos sem águas Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse super homem Não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenha sentimentos sem águas Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse super homem Não teria como amar por nós dois Cadê seu desejo? Cadê seu sorriso? Mordendo os lábios nas noites de amor, nos dias de domingo Aonde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar e deixar como está Cada um seguir seu rumo, sem o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente e vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse seu penume, não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar e deixar como está Cada um seguir seu rumo, sem o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente e vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse seu penume, não teria como amar por nós dois Oh, 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 oh Lano de amor Música Música Eita, nóis Oh, oh, boys E vem chegando, chegando, chegando Eu quero é bota pra dentro, meu velho E hoje eu vou ficar bem E se deixa de frescura Bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser besta Pede aí outra cerveja, pede aí outra cerveja E se deixa de frescura Bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser besta Pede aí outra cerveja, traz aí outra cerveja Bora, coca me, bebê Cachaça amuada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar Bora, coca me, bebê Cachaça amuada, baldinho de cerveja Já no meio da balada, hoje o trem vai desandar Alô, roivão Onde é que cê tá, bora aí? Eu tô aqui no bode o teu Se cê não paga nem eu Bora, jeiço Vamos tomar uma, menino Hoje o trem vai desandar, viu? E se deixa de frescura Bora, bora tomar uma, bora tomar uma Larga de ser besta Desce aí outra cerveja, traz aí outra cerveja Deixa de frescura Bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser besta Pede aí outra cerveja, pede aí outra cerveja Deká Bora, coca me, bebê Cachaça amuada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar Bora, coca me, bebê Cachaça amuada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar Bora, coca me, bebê Cachaça amuada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar Bora, coca me, bebê Cachaça amuada, baldinho de cerveja No meio da balada, hoje o trem vai desandar Daquele jeito Tomando todas É hoje que o trem desanda E o barulho continua Forro Boys Que virada E mais uma vez o sol nascendo Tem nós aqui nesse boteco As mina tudo louca E os homens vendo os canecos Saiu de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Daqui ninguém sai, todo mundo tá comigo E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cachaça E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias e limpa a mesa e bota o balde de cerveja E os homens enchendo os canecos Saiu de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando o sol lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Daqui ninguém sai, todo mundo tá comigo E tira as garra pra vazia, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garra pra vazia, limpa a mesa e bota o balde de cachaça E tira as garra pra vazia, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garra pra vazia, limpa a mesa e bota o balde de cachaça Que a galera tá animada Só quero ouvir o estalo da latinha Não fala não, viu? É forró, boys Deixa a galera beber Forró, boys Forró, boys, eu vivo Falando de amor Eu descobri Que eu não estou feliz Eu descobri Que você é tudo que eu sempre quis E já faz partir a minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Volta Quero te beijar Te sentir, te abraçar Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar Se é pra falar de amor Então é com forró, boys Você já faz partir a minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Volta 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 Quero te beijar Te sentir, te abraçar Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar E com esse céu de estrelas Quero te presentear Pra minha vida inteira Prometo te amar Oh, 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 oh Falando de amor pra vocês Eu não quero te perder Pois sorte é ter você aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arreia dos quatro pneus, jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte é ter você aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Eu não quero te perder Tem sorte é ter você aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arreia dos quatro pneus, jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte é ter você aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Forma voz ao vivo Falando de amor Falando de amor Forro Boys Forro Boys Mais um sucesso Forro Boys Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando Agora estou chorando igual criança Não vou negar Que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar O leite derramado Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve-se por você Vim, nenê Lá de coração, cachorro lá de coração Daquele jeito Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança, não vou negar que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear, mas tudo isso ficou no passado E agora não adianta eu chorar, o leite decamado Sei que eu fui idiota em te perder, mas volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Sei que eu fui idiota em te perder, mas volta pra mim bebê, volta pra mim bebê Sei que eu fui idiota em te perder, mas volta pra mim nenê, volta pra mim nenê Sei que eu fui idiota em te perder, mas volta pra mim bebê, volta pra mim bebê A minha cama só serve se por você Forró Boys Pra vocês É de Brasília para o mundo Jace, Rony e Brum, nunca saia do pôr Forró Boys Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu sou cachaceiro, profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo whisky e cerveja tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaceiro, profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo whisky e cerveja tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Se o garçom me perguntar o que eu gosto mais Se tiver álcool pra mim tanto faz Se o garçom me perguntar o que eu vou querer que Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu sou cachaceiro, profissional, bebo todo dia e a galera paga pau Bebo whisky, cerveja, tudo junto e misturado, bebo na latinha e no copo descartável Se o garçom me perguntar o que eu gosto mais, se tiver álcool pra mim tanto faz Se o garçom me perguntar o que eu vou querer, que eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim e não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar e quando você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim e não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar e quando você fala eu vou bebendo pra escutar E a Forro Bones, para de falar e deixa eu beber, menino Forro Bones O Nivô, me engara amigo, disse que você tá botando pra dentro Eu? Eu tô aqui em casa bem de bom, amigo O negócio é esse? Amigo, amigo, acima de mim, amigo Não tô bebendo não, até que se rose Cê tá bebendo demais Tô não, amigo, só do mesmo tanto Cê tá dando trabalho Trabalho um pouco, mais ou menos Tá enchendo caneco Durmando todo dia na porta do boteco Cê tá bebendo demais Eu? Tô fora, amigo É você mesmo, gente, que tá tomando todas Só do mesmo tanto Tá enchendo cané Dormindo todo dia na porta do boteco Amigo, amigo, para de beber Amigo, amigo, amigo Mas se larga essa cachaça, amigo Amigo, amigo, para de beber Amigo, amigo, amigo Mas se larga essa cachaça, desgrama Eu? Eu parei, pô Amigo, sarquinha Sarquinha, me ligou, amigo Não sei quem falou que eu tô bebendo Eu não tô bebendo, não Traz mais um aí, garçom Por favor, escondidinho Amigo, tá botando palito, dá, ó Cê tá bebendo demais Amigo, quieta, pá Cê tá dando trabalho Sou um bebo consciente, amigo Cê tá enchendo caneco Dormindo todo dia na porta do boteco Só sujo Cê tá bebendo demais, amigo Esse povo inventa É mentira E cê tá dando trabalho Aonde? Não E tá enchendo caneco Dormindo todo dia na porta do boteco Amigo, amigo Para de beber Amigo, amigo Amigo Mas se larga essa cachaça, amigo Amigo, amigo Para de beber Amigo 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 Vai se larga essa cachaça, amigo Você que tá me ouvindo aí Dois um real Cinco reais Pra nós tomar uma Cachaça vai te matar, viu? Alô, amigo Não sou um bebê não Volta se voa aqui, uai Amigo Amigo Eu sou um brilhante A possibilidade de me buscar aqui Porro, amor E é de Brasília para o mundo Corro, amor Corro, amor Daquele jeito Hoje vai rolar Muita pegação Você é nosso convidado Esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado O som aqui tá baixo Aumenta os decibéis Coloca cem real de som Que o trem vai ficar bom Abre o saco de gelo Traz o uísque e xandu Treme, treme Treme paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta o som aí Que é forró, boys Meu irmão Treme, treme Treme o paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta firma E quer forró, boys Meu patrão Pegada violenta, menino No paredão tá batendo Daquele jeito Hoje vai rolar Muita pegação Você é nosso convidado Esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado O som aqui tá baixo Aumenta os decibéis Coloca cem real de som Que o trem vai ficar bom Abre o saco de gelo Traz o uísque e xandu Treme, treme Treme paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aumenta o som aí Que é forró, boys Meu irmão Treme, treme Treme paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aumenta o som aí Que é forró, boys Bora! Quando eu chego no piseiro A galera pira E no som do meu paredão Todo mundo agita Os rabetão descendo Tudo me querendo Curtindo o som do forró, boys O paredão tremendo Treme, treme Treme, treme Treme paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta o som aí Que é forró, boys Meu irmão Treme, treme Treme paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aumenta o som aí Que é forró, boys Meu patrão E essa é pra tocar em todos os paredões de som Trame aí, paredão Porra Boys Cê acredita? Vai no pai E o beijo sai, meu brother Foi dar rolé com um amigo meu numa festinha Lotado de menina bonitinha Amigo da roça, não conhece o esquema Logo percebi que isso ia dar problema Chegou no seu estilo, calvoizão tentando dar beijo roubado Falando de cavalo e como tira carrafato A menina que ele dançava veio e me perguntou Qual é o problema seu amigo e doidão? É o problema agora meu amigo, chavecando a mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou Amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai que o beijo sai O problema agora é meu amigo, chavecando a mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou Amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai que o beijo sai Fé no pai que o beijo sai Esquece fio, é forro boys Chegou no seu estilo, calvoizão tentando dar beijo roubado Falando de cavalo e como tira carrafato A menina que ele dançava Ele me perguntou Qual é o problema seu amigo e doidão? O problema agora é meu amigo, chavecando a mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou Amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai que o beijo sai O problema agora é meu amigo, chavecando a mulherada Espantando as meninas tudinho da balada Ele veio e me perguntou Amigo, o que nós faz? Eu disse amigo, fé no pai que o beijo sai Fé no pai que o beijo sai Sobe, toquinha, vai! Forro Boys Forro Boys Direto ao seu coração Foi pensando em nós dois E eu decidi ficar mais um pouco Foi pensando em nós E eu percebi o quanto fui louco De não te aceitar de volta em minha vida De não te querer de novo em meus braços Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar, pois estou aqui E eu quero saber se você aceita Ser minha mulher e me fazer feliz Prometo fazer o meu papel de homem Se você voltar E essa machuca demais os corações apaixonados Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar, pois estou aqui Eu quero saber se você aceita Ser minha mulher e me fazer feliz Prometo fazer o meu papel de homem Se você voltar, se você voltar Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar, pois estou aqui Pra você voltar, pois estou aqui Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah